Agora o assunto é literatura. Vamos conhecer uma bela iniciativa ao projeto Cultivando Leituras no Campo, que busca levar espaços de conhecimento para comunidades da zona rural. Pegamos a estrada com destino ao povoado da Serra Joaquim Vieira II, que fica localizado no distrito de São José da Mata, para conhecer o projeto Cultivando Leituras no Campo. A ideia de criar o projeto surgiu no coletivo de jovens organizado na comunidade e a partir de um estudo dos problemas que a sociedade enfrenta. Um deles é a falta de espaços de leitura, de incentivo à leitura, de formação de novos leitores e de apoio à pesquisa para pessoas em situação escolar e à comunidade de forma geral. O projeto Cultivando Leituras no Campo busca criar bibliotecas comunitárias na zona rural. A primeira biblioteca criada é essa daqui, a João Pedro Teixeira. O local para montar a biblioteca foi cedido por seu Aristeu. Tem um grupo de jovens, aí eu estava em casa, os meninos chegaram, fizeram uma reunião lá na igreja, aí chegaram lá em casa perguntando se eu fornecia a casa de mãe para eles montarem a biblioteca. Aí eu falei, aceito sim, porque a casa da minha mãe está desacupada, pelo menos fica os meninos aí estudando, aí fica bom, porque toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu fico me lembrando dela e assim, dá muito certo para vocês. Aí eles agradeceram. Um dos objetivos do projeto é contribuir com a educação do campo na zona rural. E tem também como objetivo oportunizar o acesso aos livros, democratizar a leitura para além dos espaços formais e tem também como objetivo dar esse suporte às crianças, adolescentes e jovens que estão em situação escolar e que ficam um pouco distantes de se deslocar para a sede do distrito de São José da Mata. Então o projeto vem também fortalecer a identidade e a educação do campo. O projeto é realizado com base na união e solidariedade. Um dos fatores que possibilitou a ideia acontecer foi a organização em torno da localidade e a doação de livros. Fizemos uma coleta de mais de 500 livros, entre didáticos, paradidáticos e outros subsídios e o apoio para o espaço físico, para que ele pudesse acolher tanto essa parte dos livros, do material, como também as pessoas e os equipamentos necessários, foram todos doados através do apoio de pessoas daqui do distrito e também da cidade de Campina Grande, que são amantes da leitura, que defendem a causa da educação. Então é um projeto que ele teve a parceria com esses apoiadores que se disponibilizam a contribuir com esses espaços de incentivo à leitura e de formação de novos leitores. Na biblioteca comunitária existe uma dinâmica de voluntários que ficam com as crianças e as mudanças proporcionadas no local já são visíveis. Com essa biblioteca comunitária aqui na nossa comunidade, incentivou muito as crianças, os jovens principalmente, a leitura, vim estudar, vim pesquisar. A gente já está vendo muita mudança nesse estado aí. É muito gratificante para a gente que faz um projeto desse, ver o sorriso de cada um, ver a pesquisa deles aqui. Eles alegam querendo vir para a biblioteca, eu acho muito gratificante para a gente. As crianças destacaram o que mais gostam de fazer e a importância do espaço de leitura. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de muitas coisas aqui. E qual a importância de ter esse local aqui para você ler, estudar, desenhar, brincar com seus amigos? O que você acha disso? Bom, porque eles são meus amigos e eles brincam bastante comigo. Eu estudo, desenho, faço pesquisa. E o que você mais gosta de fazer quando vem para cá? Ler. Existe a possibilidade de ampliação e implementação de outros espaços de leitura em outras comunidades rurais do Distrito de São José da Mata. Música Música A CIDADE NO BRASIL